DJ Khalifa só nas paradigmas de sucesso, aguenta mané Já desfez, joga no esboque, na ponta do tarro e um caldo pede isqueiro pro DJ Joga fumaça pro, joga fumaça pro ar Eu vou botar um balão pra subir mais tarde, a gata vem dormir comigo Sexo na onda, tá ligado que é o bicho? Sexo na onda, tá ligado que é o bicho? Sexo na onda, tá ligado que é o bicho? Sexo na onda, tá ligado que é o bicho? Oi, Juliana, vem de bocão na banana Oi, Xeraina, vem com baga na linguiça Juliana, vem de bocão e bimbaba Xeraina, vem com baga na linguiça Vem de bocão na banana, vem de bocão na banana Com ciúmes da Xeraina, Xeraina, sai Vem de bocão e bimbaba Xeraina, vem com baga na linguiça Hoje deu uma vontade, o comeceiro é cadê Hoje deu uma vontade, o comeceiro é cadê Pra ligar pra ela, pra ligar pra ela Hoje deu uma vontade, o comeceiro é cadê 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 DJ Khalifa só nas paradigas de sucesso Aguenta mané Aguenta mané Aguenta mané Aguenta mané Aguenta mané Pra mim você é o mais pica danado Aguenta mané 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 Aguenta mané